Daí moçada, o vídeo de hoje é de uma questão que caiu para o concurso para professores de ensino fundamental na cidade de Pinhais, aqui no Paraná, tá? Deu uma questãozinha sobre diagrama de bem. Então vamos dar uma olhada lá no enunciado que foi pedido aí por uma concursante, professora, que é a questão número 11, tá? Então, dá uma olhadinha no material que eu preparei para vocês, vamos lá então? Diagrama aí vem, questão número 11 desse concurso. Diz assim, Ingrid está organizando um chá de fraldas para sua colega de trabalho e, para isso, irá encomendar um bolo. Para decidir o sabor do recheio, ela perguntou e anotou as preferências de 30 colegas, inclusive dela mesma, conforme os resultados a seguir. 15 disseram gostar do sabor abacaxi, 14 disseram gostar do sabor chocolate, 6 gostar tanto de abacaxi quanto de doce de leite, enfim, aí foram dando esses dados aí, né? E a pergunta no final é, quantas pessoas disseram gostar do sabor doce de leite? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses dados e vamos compilar de uma forma mais matemática. Assim, ó, ó lá, dados do problema. Então, total de pessoas, deixa eu colocar um laser aqui. Peraí, aí, ó lá, total de pessoas, 30. Os que gostam de chocolate, foram 15 pessoas, abacaxi, 15 pessoas, chocolate, 14 e assim foi indo, tá? Bom, como é que se faz a montagem? Usando o tal do diagrama de Venn. E o que é o diagrama de Venn? É isso aqui, ó, tá? Pode notar, eu coloquei aqui a circunferência do abacaxi, circunferência do chocolate, circunferência do doce de leite e coloquei aqui uma elipse. Do nenhum, nenhum dos três, tá? Porque teve gente que optou por isso. Bom, então, tá fácil de começar na montagem, se você notar? Olha lá que vai piscar lá, veja. Nenhum. Quanto que tá dizendo ali que tem nenhum? São três. Mas então vamos ver, quem que é nenhum? Olha, vai piscar em vermelho. Tá lá, ó. Esse, são as pessoas, é o conjunto das pessoas que não gostam de nenhum dos três sabores. Quem que eu vou colocar ali dentro? Três. Coloquei. Aí, o que que eu faço? Eu vou lá nos meus dados e dou uma ticada. Pronto. Olha lá em verde. Tiquei. Tipo, essa informação já foi, tá? Bom, agora você vai pro diagrama que tem as três se interceptando. E a gente sempre começa a montagem pela intersecção dos três, no caso, tá? Que é aqui no meio, ó, quando tá passando o laser. Ora, não é isso que eu ia piscar aqui, ó. Dos três sabores, não são cinco pessoas? Então, aqui no meio, eu só posso colocar cinco. Tá lá? Então, essa informação, ó lá. Vou ticar. Já foi. Aí você vai pras intersecções menores, de dois em dois. Então, eu vou pegar na ordem aqui, ó. Abacaxi e chocolate tem que ter oito. Abacaxi e chocolate tem que ter oito. Bom, mas nesse problema, onde é que tá o abacaxi e chocolate nesse diagrama? Olha que vai piscar em verde. Tá vendo ali? Nessa parte verde piscando, é a intersecção do abacaxi com chocolate. Só que tá dizendo o quanto tem que ter aqui no abacaxi e chocolate. Tem que ter oito. Se você olhar na parte verde e já não tem o cinco ali, ora, cinco para oito, só posso ter, então, três ali. Entendeu a ideia? Então, vou dar uma ticada naquele ali também. Próximo. Ó lá, em amarelo, piscando. Doce de leite e chocolate. Vamos ver onde é que tá doce de leite e chocolate aqui. Piscando em verde. Olha lá, ó. Ali está doce de leite e chocolate. Bom, mas o problema diz que doce de leite e chocolate tem que ter sete. E na parte verde que eu tô aqui salientando, tem cinco. Para sete, olha lá, dois. Então, já foi esse também. Próximo. Abacaxi e doce de leite. Em verde. Onde é que tá piscando abacaxi e doce de leite? Tá lá. Aquela parte verde ali. Tem que ter quanto abacaxi e doce de leite? Seis. Mas ali naquela parte verde já tem o cinco. Então, aqui só pode ter um. Pronto. Já foi esse. Próximo. Chocolate. Tem que ter quatorze. Olha lá, piscando em amarelo. Mas quem que é chocolate? Olha, ele vai piscar em vermelho. Tudo aquilo ali é chocolate. Tem que ter quatorze. E eu já tenho aqui, ó, três, cinco e dois. Então, somando isso daqui e subtraindo aqui de quatorze, quanto que vai sobrar aqui, ó? Quatro. Sabe o que significa esse quatro aqui? São as pessoas que apenas ou somente gostam de chocolate. Tranquilo? Então, já foi chocolate. Vamos para abacaxi. Piscando lá. Tem que ter quinze. Vamos ver quem que é abacaxi aqui. Vermelho, piscando. Olha lá. Tudo isso aí é abacaxi. Tudo. Mas se você notar, eu tenho três, cinco e um. Se eu somar isso daqui. Nove. Para quinze. Olha lá. Seis. Então, seis gostam apenas ou somente de abacaxi. Tá? Já foi? O que mais? Agora veio o total, né? Que é trinta. Mas, peraí. Você notou que faltou eu preencher alguma coisa nesse meu diagrama aqui? Note. Não tá faltando apenas as pessoas que gostam de doce de leite? Ela não falou nada aqui nos dados do problema, se você olhar. Bom, vai ser o seguinte. Vamos chamar aqui as pessoas que gostam apenas ou somente de doce de leite de... Olha lá. No diagrama. De x. Pronto. Agora sim. Total. Olha lá. Piscando é amarelo. Tem que ter trinta. O total é a soma de tudo isso que está aqui no diagrama, mais esse nenhum. Então, olha o que você vai ver lá. x mais um... Tudo isso igual a trinta. Quer dizer, eu somei tudo que está aqui. Somei tudo. Tá bom? Fazer as continhas. Tá? Ah. Ok. Trinta. Fazer as continhas. x mais vinte e quatro igual a trinta. Descobrir que o x vale seis. O que significa dizer isso? São as pessoas que apenas gostam de doce de leite. Tá? Mas o que o problema estava pedindo? Opa. Pera aí. O problema estava pedindo isso aqui. Quantas pessoas disseram gostar do sabor doce de leite? Em algum momento ele perguntou aqui gostar do sabor de apenas ou somente doce de leite? Não. Eu quero que goste de doce de leite. Toca. Então, olha o que vai piscar lá no diagrama. Em vermelho. Tudo isso é o doce de leite. Então, eu tenho que somar tudo isso. Olha lá. x mais um mais cinco mais dois. Como o x acabei descobrindo que vale seis? Seis mais um mais cinco mais dois. O que vai dar? Quatorze. Pronto. Essas pessoas gostam de doce de leite. Não falou apenas ou somente. Se ele falasse apenas ou somente, seria o seis. Bom. Então, a alternativa correta, se você observar, é a letra. Olha lá. Letra C. Tá? E acabou o problema. Tá aí. Bom. Eu espero que tenha entendido essa questão. Diagrama de vem uma questãozinha que na maioria dos concursos sempre aparece. Tá bom? E espero que tenha aproveitado. Um abraço. Tchau pra vocês. Até. Tchau.